Vai vendo a cena aí galera, vai vendo família, a cena de tirar tudo isso aqui hoje, pra gente tá extraindo um parafuso que tá localizado aqui dentro galera, vamos ver se consegue ver ele, isso, olha ele lá dentro ó, olha ele quebrado lá dentro ó, então, vamos tá removendo essa peça aqui, pra poder tá extraindo ele aí, vou tá usando aqui um eletrodo galera ó, vai vendo a cena, eletrodozinho de inox aqui, com ela, famosa Milena, Milena, vamos que vamos viu, eu tô aqui, na espera do tratamento, vai vendo a cena aqui ó, outro processo, outro trabalho, a porca lá dentro tá aluída ó, vamos ter que tá baixando esse agregado aqui todinho, vamos tá botando uma porca nova aí galera, vamos cortar, botar as porcas e soldar tudo de novo aí, deixar alinhado e original de novo, vai vendo a cena, aquele ali troca de, de lona de freio, vai vendo eu não me danço, eu te espero